Está querendo restaurar as configurações padrão do Google Chrome pelo celular? Pois ele não está carregando direito ou até mesmo você mexeu em alguma configuração e agora precisa voltar a configuração padrão? Então eu vou mostrar para vocês como fazer isso. Mas antes disso eu queria pedir para você deixar aquele like aí no vídeo pois isso me ajuda muito e não custa nada. E para a gente poder fazer isso a gente vai fazer o seguinte vai acessar as configurações do celular eu aqui estou utilizando um Samsung nós vamos estar procurando aqui nas configurações por uma opção vai ser essa aqui ó, aplicativos daí agora aqui a gente vai precisar procurar pelo aplicativo do Google Chrome ele fica um pouco lá embaixo daí aqui está ele ó, Chrome vamos clicar nele daí ele vai abrir essas informações aqui do aplicativo também existe uma maneira mais fácil de você chegar nessa janela aqui seria dessa forma você vai procurar o navegador Chrome aí no seu celular vai clicar e segurar em cima dele daí agora aqui ele vai abrir essas opções aqui e a opção que a gente vai querer aqui é esse izinho aqui nesse canto aqui ó daí ele vai abrir novamente as configurações do aplicativo e agora aqui a gente vai vir numa opção que seria armazenamento e daí para a gente restaurar as configurações padrão do Google Chrome a gente vai vir aqui em gerenciar armazenamento e a opção que a gente vai estar utilizando aqui seria essa aqui limpar todos os dados o que essa opção vai fazer? ela vai apagar tudo que tiver no Google Chrome desde contas, favoritos, configurações salvas ele vai ficar como se você tivesse baixado o Google Chrome novamente no seu celular e para você limpar basta clicar em cima então vamos clicar em ok pronto, ele já resetou aqui o meu navegador e se eu vier aqui no Google Chrome novamente ele vai pedir para mim selecionar uma conta que eu quero como padrão então vou selecionar uma conta minha aqui com a minha conta selecionada eu vou clicar em continuar como Jonas daí agora aqui ele está perguntando se eu quero ativar a sincronização eu vou clicar em sim agora aqui em mais privacidade de anúncio no Chrome a gente vai clicar em mais e vai clicar em entendi e dessa forma você restaura as configurações padrão do Google Chrome se esse vídeo aqui conseguiu ajudar você de alguma forma deixa aquele like aí no vídeo pois isso me ajuda muito e não custa nada e também se inscreva aqui no canal para você estar recebendo mais dicas e tutoriais como esse aqui e caso você ainda tenha ficado com alguma dúvida ou tenha alguma sugestão para dar para mim deixa aí nos comentários e nos vemos no meu próximo vídeo tchau tchau tchau